Olá, bom dia, deixa eu só me dar aqui de mudança Bem, são 5h35 da manhã Sábado, vou filmar um sábado, não sei quando é que vou publicar isto Mas estou a filmar um sábado E o que é que eu estou a fazer já acordado a esta hora? Bem, vocês estão a ver que eu estou no meu cup de track day Track day dia a dia e track day dia a dia, isto é mistura de tudo Desculpe lá se isto tiver pouca luz, mas é que as gopros à noite Torcem-se um bocado para filmar Mas onde é que eu vou hoje? Já estava a partir de vocês estão a ver que eu estou uma areca com sono Estou todo embaciado, não digo nada de jeito Onde é que eu estou a ir? Já disse isto 3 vezes Estou a ir ter com o meu amigo Pete, o Ricardo Mendoza da Checkabout Ai anda E vamos levar o meu cup para o Montijo E vamos ter com o amigo Helder que tem o outro lado e um jipe e uma bola de reboca Acho que é um jipe ou uma carrinha E vamos levar o cup à APS e à race Para quê? Vamos já preparar o carro para o próximo track day O Wilson quer lá o carro O Wilson quer ter mais tempo para ajustar as camas para afinar o carrinho para pôr lá a maneira Então vou levar o carro, ele vai dar outra afinação de camas Vai pôr isto um bocado mais à maneira dele A gente fez isso no último, para o último track day Mas ele diz que quer fazer um teste, outra afinação e com mais tempo e mais calma E lá nas instalações dele Parece que não vir cá a fazer as coisas em outro sítio Não é a mesma coisa que fazer nas instalações dele E vamos aproveitar que temos um outro lado Um jipe e tal para rebocar E vamos trazer outro carro para o canal Lá da zona Não é bem, bem, bem em Coimbra Que é de onde é o Wilson Da PSR Race É lá perto Fiquem por aí Daqui a bocado eu já filmo mais Quando tiver mais luz Não sei se agora navegar há alguma coisa de jeito Vou levar o cup Vou trazer outro carro E fiquem por aí para saber qual é o carro que eu vou trazer Para me entreter Para a gente se entreter aqui no inverno Lembrando Não é o carro para tema 2020 É sim um tema para nos entretermos no inverno Vá Sem mais conversas Fiquem por aí Ai 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 que eu estou cheio de sangue É a minha bela adormecida É isso Acordaste sem despertador Uma vontade de mijar Não quero acessar o colégio biológico é ferido Estás bem disposto? Mano eu não acordo a esta hora para trabalhar Estás a acordar para ir comigo Estás a acordar para o carro Com você não mando banco para este médico Nunca vai achar Na banco Põe aqui Põe aqui Se está aí tudo desarromato Mas cabe aí muita coisa Isto é um carro de viagem Ainda vamos de viagem E se mete lá à frente Está ali à frente As câmaras Põem à frente Qual saco branco? Qual saco branco? É uma t-shirt. Estás com bom aspecto para quem dormiu pouco. Quando dormi menos fico melhor. Não é que fique mais bonito. Bem, vamos lá. Como posso fazer um cold start à tua porta às 5 da manhã? Com uma centralinda com o relativo e está acelerado. Ah, mas tem de relativo. Tem. Que tal? Podíamos fechar a válvula. Podíamos fechar a válvula e ficar assim. Melhorou? Melhorou, mas não. Há 5 da manhã. Mas é chegar a casa. Antigamente era a sair. Agora é chegar. Estás a ver o carro do Domain? Sim. Era isto. Do Twin? Era igual, era igual. Do Twin era mais alto. O Twin tinha aqueles cabos barral de peito. Tenta ou oitenta moinhos. Aquilo era uma réplica de troféu, mas aquilo não tinha lá. Troféu tinha pouco. Tinha a forma só. Não tinha a forma. Tenta ou oitenta moinhos. Bom dia. Já estás a ser filmado. 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 Olha lá. O meu saco se cabe aqui. Estão a achar isto pequenino? O homem diz que cabe. Cabe? Vamos embora. Vamos embora. É lá. Isto é um rodado. Vou-te contar. Ainda conhecia esta situação. É a situação de inverno. Espetáculo. Ai que eu não sei. Ai que eu não consigo ir ao ponto de amareagem assim. Acelera meu. Aicação de nós. Ela é o espalho. Não foi para ninguém. Acoda. Não foi para cada Slim High. Vou-te falando agora que é um cover. O 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 O. Aquele Car ano Íua do XIXI. E eu a pensar que era o único carro de corrida que vinha à Coimbra. Olha o que está ali! Quem é que andava a fazer corridas, hein? Ah, não digas que o parava. Quem é que parou este bicho a fazer? Não, não, estou a cortar dentro da minha vida. Ah, dois carros de corrida que vim para hoje. Está ali o outro, este é mais baroto, este é mais baroto. Mas olha lá, tu vês pescar o meu carro com o carro mais potente que o meu carro. A conversa é essa, vês pescar o meu carro com o carro mais potente que o meu carro? Ah, isso é tipo falta de respeito, meu! Não é? Que cara é essa? Estás a chegada aonde? Estás a chegada aonde? Como é que é? Olha, está ali a tua máquina para te entreteres. Olha, este está mais forte que o meu, não? Está. Fosga-se! Que dizes essa merda assim, meu? Falta de respeito, meu! Deixa lá ver aqui. 2,86. Olha, o senhor Wilson, isto é para ficar aonde? Aqui? Faz com a vergonha de parecer ou o quê? É por causa do office 8 do disco. É também eu! Eu acordei há 5 mais, gente que tu! Olha, deixamos isto aonde? É? Deixamos aonde? Pode descargar aqui, João. É? Olha, chefe! Agora é connosco! Acelera! Acelera! É giro! Era de fogar! Arrancas abaixo, salva sacos! Bem, já deixámos o carro ali no Wilson Figo. E já vamos aqui, cujo GPS a marcar para onde é para tomar. Onde vamos a tomar, não vamos tomar nada? Ou vamos? Vamos tomar com a vergonha? É, pode tomar! Não, não, quando vais para Abrantes deixas tomar para trás. É lá! Pronto! Vamos pescar um novo carro para o canal. Vai ser um tema para a gente se entreter agora no inverno. Não é um tema muito grande, mas vai ser giro. Não vale a pena puxar o vídeo já para a frente. Esperem que já vão ver o carro. Não sejam assim. Esta malta vai já saltar o vídeo para ver qual é o carro. E depois ficam desiludidos. Espera! De um grande canhão, um grande skyline... Ah pá, era só isto! Vá! Vamos lá buscar a nova máquina! Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não! vamos lá! Mas olha lá! Este é que tem bom aspecto! É turbaça! É turbaça! Isto anda onde pá? É rallycross! Rallycross? Eu não gosto de rallycross! Sim senhora! Isto é que é um carro... Isto é um carro a macho já! Isto é um carro a homem! Isto já não é brincadeira nenhuma! Misture! Oesperações STótus! Iso foi!